Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre água micelar, não é mesmo? Ou alguém te indicou pra usar, ou você viu alguma propaganda, ou você viu pessoas falando sobre os benefícios da água micelar pra nossa pele na internet. Não, calma, fica tranquilo que você não errou o canal. Nosso canal é sobre animais e é por isso que hoje a gente vai falar do uso da água micelar pra animais. Vamos falar especificamente da água micelar da Pet Society. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Bom gente, quem tem cão que tem um pelo um pouco mais longo, sabe do que eu vou falar agora. É muito difícil você conseguir um produto que vai fazer uma limpeza considerável ali no rosto do seu animal, sem deixar o cachorro ficar com o olho esquisito ou então espirrando. E foi por isso que eu tomei a iniciativa de testar a água micelar. Não, eu não tenho nada com a Pet Society, inclusive eu gostaria de ter afinal de contas aí uma das referências em cosméticos pet, mas eu não tenho nada, isso aqui eu comprei com meu dinheirinho mesmo e tô vindo passar a dica pra você. Antes de começar a dar a minha opinião sobre o produto, eu quero te falar sobre as especificações do fabricante pra esse produto. Segundo a Pet Society, essa água é indicada pra cães e gatos, ela é ideal pra higiene delicada da face, a fórmula é sem enxague, com tecnologia de micelas que limpam, refrescam e tonificam sem agredir a pele, contém pH balanceado, não deixa orgulhoso, tem suativo extra suave e extrato de camomila, é livre de conservantes, o uso pode ser diário e tá disponível na embalagem de 120ml. Bom, qual que foi a minha necessidade pra buscar um produto de limpeza e aí eu acabei optando pela água micelar. A primeira delas é porque eu tenho a ADEME, que é a minha shih tzuzinha, minha shih tzu é idosa. E shih tzu, gente, quem tem shih tzu sabe de coisas que, assim, não dá pra esconder isso aqui de vocês. O shih tzu tem um cheirinho ruim sim, o shih tzu geralmente lacrimeja muito. E a dobrinha do shih tzu, né, porque como ele é um cachorro de focinho chato, ela retém muita sujeira e muito cheirinho. Então é uma região que a gente tem que estar sempre limpando, né. E aí, como a ADEME foi chegando numa idade mais avançada, foi piorando esse cheiro. Então chegou em um momento que eu não tava encontrando produtos que eu achava que era ideal e adequado pra ela mais, pra pele dela, que agora é muito mais sensível, e também que conseguia, pelo menos, disfarçar bastante o cheirinho do rostinho dela. O que acontece é que agora, em época de chuva, né, o focinho do shih tzu, ou de qualquer outra raça, mas eu vou falar especificamente de shih tzu, porque é um cão de focinho curto e pelo longo, retém muito o cheirinho, e esse cheirinho é, assim, um atrativo daqueles pra mosca varejeira. Então a mosca vai lá, bota o ovinho e acaba nascendo aliamiase, né, acaba acontecendo que as larvas vão adentrando até fazer uma ferida e até aquilo ir ficar pior e pior. Já falei com você sobre isso, isso é uma coisa que a gente realmente tem que tomar cuidado em todos esses cães que tem dobrinhas no rostinho, principalmente esses de pelo longo, porque a gente quase não vê, então acaba que a gente, depois de um tempo só, acaba vendo, e aí o negócio já tá muito, é, muito grave já, né, então realmente é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E a segunda coisa é que eu precisava de um produto pra tentar tirar as manchas dos olhos dos spits, né, os spits branquinhos, né, então tem o olho um pouquinho manchado, e aí eu testei essa água micelar tentando também clarear ali os olhinhos deles. Mas claro que essa água micelar foi testada em todos os meus cachorros, pra eu ter aí uma opinião mais concreta, né, pra passar pra vocês, afinal de contas, o produto foi testado em sete cães. Vamos começar falando aqui do produto em si. Uma das coisas que eu realmente achei que deixou a desejar foi o tamanho, não ter opções de tamanho. Uma pessoa que tem um cachorro só, 120ml, é maravilhoso. Você vai conseguir usar esse produto por muito e muito tempo, final de contas, você usa gotinhas do produto, né. Porém, aquela pessoa que tem mais cães, como é o meu caso, a água micelar acaba muito rápido, então eu acho que deveria sim ter opção aí de 200ml, opção de 500ml, talvez, seria ótimo aí pra poder usar nos meus cães, né, que são em grande quantidade. É um produto, gente, muito fácil de usar. Tem duas formas de se usar, mas eu me adaptei mais com a segunda. A primeira é a que o fabricante indica, que é, você pega um algodão ou uma gase úmida, e aí desse algodão, dessa gase úmida, você aplica o produto, e aí você aplica na face do animal. A forma que eu achei mais fácil foi de usar o produto com a gase seca, não umideci. Na verdade, eu umideci e depois testei sem estar úmida e preferi. É muito fácil, você faz isso, né, ou você aplica ali o produto na gase, ou no disquinho de algodão, ou úmida ou seca, e aí você vai ali nessas secreções que ficam endurecidinhas, sabe, do pet, e você consegue fazer uma limpeza tranquila. Gente, eu preciso mencionar aqui nesse vídeo que o cheiro disso é maravilhoso, é maravilhoso, é refrescante, tem cara de limpeza. Quando você faz isso no seu cachorro, parece que você deu um banho geral nele, porque ele fica com um cheiro muito, muito bom, um cheiro parecendo que ele tá bem limpinho, sabe? Esse foi um ponto bem positivo aí dessa água micelar. Outra coisa que eu gostei bastante é que ela seca muito rápido, né? Então eu já testei produto que demora demais pra secar, justamente por ele ser um produto um pouquinho mais oleoso, talvez, né, e aí demorar um pouquinho pra secar e você não saber se é o produto que tá demorando pra secar, aquela umidade ali é da lágrima junto com o produto e tudo mais, mas no caso desse produto eu gostei bastante porque ele de fato seca muito, muito rápido. Então esse é um ponto super positivo. Agora, o ponto negativo é que eu achei que deixou um pouquinho a desejar ali a limpeza de mancha. Tá? Ele não é feito pra isso, tá? Ele é feito pra você limpar ali o rostinho, tirar a secreção e tudo mais, fazer a higienização de dobra, né? Alô, donos de pug, donos de bulldog. Esse produto, pra vocês, vai ser, assim, perfeito, tá? Tô falando sério. Mas agora, pras pessoas que estão procurando um produto pra poder clarear de fato ali o pelo do cachorro, talvez esse não seja o melhor produto. Ele realmente é muito bom, ajuda bastante, mas dá uma clareada leve ali nas manchinhas, não fica aquele olhinho bem branquinho, não. Dê uma clareada, né? Não posso mentir, falar que não deu uma clareada, mas normalmente quando a pessoa procura um produto desse, ela realmente quer que fique bem branquinho e não é isso que vai acontecer. O uso é diário, eu só fiz na Demi, eu não fiz nos outros cães, né? Nos Espíritos, eu usei até uma semana direto pra poder ver como é que ia ser com relação a clarear a mancha. Mas, como eu falei pra vocês, clareou, mas não clareou o quanto eu gostaria que clareasse. E na Demi, gente, foi o produto perfeito, assim, foi o produto que não deixou ela com mau cheiro, foi um produto que realmente eu senti segura que não ia pousar mosquinha ali, sabe? Pra poder botar o ovinho e tudo mais. Agora, se vale a pena, é você que vai saber. Se pra mim, que tenho sete cães, achei que realmente valeu a pena, eu acho que pra você, uma pessoa normal, que deve ter um, dois, três cachorros, também vai valer a pena, né? Eu tô aí mais de um mês usando esse produto e eu usei, talvez, um terço do produto, né? Então, realmente, é um produto que acaba que, como você usa muito pouquinho, ele acaba rendendo. Claro que eu gostaria que tivesse embalagens maiores, a próxima compra seria em uma embalagem bem maior, mas, como não é o caso, a gente vai ter que se contentar com uma embalagem de 120ml e 36 reais no mercado. O link desse produto vai estar descrito aqui, né, no box de descrição. Se você puder comprar por lá, você não paga nada mais por isso e você ajuda diretamente aqui no canal e me ajuda a trazer cada vez mais produtos e resenha de bons produtos pra vocês, tá bom? Então é isso, beijo, até o próximo vídeo, tchau!